Fala nosso Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hexa, Hexa, quase que não dá aqui ó, na câmera. Hexa, campeão sub-20 e outra. Clima esquentou, jogadores do Vitória da Bahia não aguentaram perder. Os jogadores do Bahia comemorando com a sua torcida, não aguentaram a provocação e tentaram partir pra briga. E sabe o que aconteceu? Perderam o campeonato, perderam em campo e ainda perderam na briga. A verdade é essa, porque teve jogadores do Vitória da Bahia correndo. Vocês vão ver a fuga da Galinha 2.4 agora, nesse ano de 2024. Porque tentaram ir pra cima e acabaram que saiu correndo. Vocês vão ver, vou trazer imagens aqui. Os jogadores do Bahia estavam comemorando junto com o seu torcedor e eles simplesmente não aguentaram. Agora, quando foi na Fonte Nova que os jogadores do Vitória foram comemorar com a torcida do Bahia, não teve essa confusão, mas agora, ah, porque são novos, são divisão de base, fica provocando. Não, provocaram também no profissional, provocaram na divisão de base. A provocação faz parte do futebol, não tem jeito. Quem perder tem que engolir o choro. Da mesma forma que a torcida do Bahia, a gente engoliu o choro quando perdeu na Fonte Nova, perdeu o título, porque o jogo foi 1x1. Agora, os torcedores do Vitória e os jogadores do Vitória tem que engolir o choro mesmo. Tentaram partir para a briga e acabaram que perderam o título, mais uma vez, porque o Bahia é hexa, hexa, seis vezes campeão seguido do Sub-20 e ainda perderam na mão. Antes de mais nada, sendo todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Deixa eu colocar logo aqui de cara para vocês imagens logo da confusão, né? Bora olhar aqui a imagem da confusão e vocês vão ver que os jogadores do Vitória não aguentaram a pressão, foram para cima dos jogadores do Bahia, perderam o título, perderam o dedo de campo e ainda perderam na mão. Bora lá, bora assistir aqui, bora acompanhar. Obrigado. Walter. Muito bem, então, foi um dos personagens da conquista desse título. Fez um gol importante na primeira partida. Fez um gol importante, deu uma vantagem significativa. O jogador do Bahia comemorando e vocês vão observar, e vocês vão observar, o jogador do Vitória veio, foi para cima do jogador do Bahia, e aí a confusão generalizada, fica aquela, estica daqui, estica de lá, vai para cima, não vai. O outro chutou o jogador, depois teve um que tomou também. Aí vem um lá atrás, que aparece, aí tomou a dele também lá. Aí o outro pegou o jogador do Bahia por trás. Daqui a pouco vocês vão ver a fuga da galinha. A fuga da galinha não, a fuga do pintinho, né? Porque, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oxente, rapaz. Correu. Fuga da galinha, 12.4. Outro correu com uma porra ali, velho. Rapaz, é assim, velho, é desnecessário, vamos falar a verdade. Os jogadores do Bahia estavam comemorando, certo? Comemorando com o torcedor do Bahia, eles não estavam virados para os jogadores do Vitória, estavam fazendo a comemoração das galinhas. O Roger Gabriel simplesmente jogou milho. Ele gostou, né? Na certa ele gostou, porque ele viu o milho sendo jogado, ele sentiu fome, foi querer ir lá pegar o milho. E agora sim, o jogador do Bahia começou a provocar. Agora sim, viraram para os jogadores do Vitória e começaram a provocar mesmo. Aí, meu amigo, já partiu para o pessoal. Porque até então, os jogadores estavam comemorando. Vocês viram as imagens aí? Não estou aqui mentindo, aumentando, nem diminuindo nada. Os jogadores estavam comemorando com o seu torcedor, virado para a torcida. O jogador do Vitória saiu de lá de onde ele estava, de lá de onde ele estava, e veio na direção dos jogadores do Bahia. Não foi os jogadores do Bahia que foram lá. Foi ele que veio em direção ao jogador do Bahia e provocou a confusão. Então, assim, lamentável a atitude do jogador do Vitória, tá? É novo, aguente perder, querido. Faz parte do futebol. Tem que aguentar perder. Você acha que a vida é só o quê? Só ganhar? Não. Tem que saber perder também. Se o jogador do Bahia tivesse virado para eles, provocando eles, com certeza ele ia falar, não, o jogador do Bahia não tinha necessidade de fazer isso e tal. Mas não, o jogador do Bahia estava comemorando junto com o seu torcedor e tem que comemorar mesmo. E agora deixa eu trazer para vocês aqui o gol. O gol que foi, não foi o gol do título, porque mesmo se o Bahia perdesse, o Bahia seria campeão. Mas o gol que deixou, o gol que deixou o Bahia ainda mais próximo. Quem marcou o gol, inclusive, foi aqui, Thiago. O time que tem Juan Pablo, tem Roger, tem o Paulo Solto. Coloca aqui a escalação, né, para vocês, que são todos eles merecedores. Goleiro Pedro, depois vem na zaga Fred, Daniel, Cauã, Davi, Alex, meio campo, Wendel, Paulo Solto, Roger. E aqui nós temos aqui o Juan Pablo, meio atacante, Gustavo Uguim, atacante, Thiago atacante, foi ele que fez o gol do Bahia. E agora deixa eu trazer para vocês aqui o gol da partida de hoje. Está aí. Chute, a bola bateu na trave. E na volta, Thiago, oportunista, Matador, centro-avantão, brocou lá o gol do Bahia. Está aí, Thiago. Mais uma vez. O jogador estava em condições normais, não estava em perdimento. Bahia hexa campeão baiano, velho. Você sabe o que é isso? Hexa. Hexa. O Bahia estava vencendo por 1x0, o Vitória da Bahia empatou. Está aqui, velho. Hexa campeão. Seis vezes seguidas campeão baiano do Sub-20. O Bahia ganhou, esse ano, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Desde 2019, o Bahia vence. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Seis títulos seguidos. Isso é muito relevante. E isso mostra, já é uma força do Bahia, antes da SAF, antes da SAF. Ah, o Bahia, não. Antes da SAF, o Bahia já vinha vencendo. E agora, com a SAF, a tendência é que as coisas que melhorem ainda mais. Porque o Bahia vem fazendo um trabalho na divisão de base muito forte. Vocês viram, matéria que inclusive eu trouxe aqui, campos ao redor de Salvador, na Bahia, e vai aumentar para o interior. Sendo inaugurados os projetos do Bahia com a Prefeitura. Fora que o Bahia aumentou o seu staff na parte de captação de talentos. Então, assim, a tendência é que a divisão de base do Bahia fique cada vez mais forte. O Bahia investiu muito na divisão de base. Aumentou o número de profissionais na divisão de base. E isso tudo para que? Para que nossa divisão de base forneça jogadores de qualidade para o time profissional. Eu já falei algumas vezes aqui. O Bahia não pode ser somente um clube comprador. Não pode ficar só comprando jogador. Tem que também vender, de vez em quando, vender grandes jogadores, de preferência para o mercado europeu. Tem que ter jogadores para poder suprir a necessidade do time profissional quando precisar. Afinal de contas, o time tem que ser autossustentável. Você não pode viver apenas comprando. Você tem que ter uma divisão de base forte. E é isso que o Bahia está fazendo nesse momento. Fazendo toda uma reestruturação da divisão de base. Mandou, eu trouxe vida aqui no canal. O Bahia dispensou mais ou menos uns 20 jogadores da divisão de base, porque entendiam que nesse momento eles não se adequavam ao que o Bahia entendia para a divisão de base. Dispersaram alguns jogadores. Estão trazendo outros jogadores. A gente já está vendo que esse time sub-20 tem atletas relevantes, inclusive o Juan Pablo, um jogador que a Europa já fala dele. Times da Inglaterra, da Espanha, já estão monitorando esse atleta. E como eu disse, é importante que esses jogadores passem pelo profissional primeiro. tenham aquela experiência no time profissional. E depois, caso realmente cheguem propostas irrecusáveis, sejam negociados. Mas que primeiro eles joguem pelo profissional do Bahia. É isso, Nassi. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Parabéns à garotada do Bahia. Ex-campeão baiano. E aos jogadores do Vitória, lamentável a atitude. Tem que saber perder. Tem que saber perder na vida do futebol e na vida. Tem que saber perder. Não é só triunfos que tem na nossa vida, não. Tem que saber perder também. Parabéns à garotada do Bahia. Tamo junto. Se é Bahia, tá no lugar certo. Fui.